Olá gatinhos e gatinhas, eu sou Carol Make Love, mais conhecida como Carol. Tudo bem com vocês? Já deixa o like, o comentário, curta, compartilha esse vídeo pra todo mundo. E hoje eu vim passar aquela maquiagem e bater aquele papo maravilhoso. Já curta, compartilha esse vídeo pra sua mãe, pra sua avó, pra quem vocês quiserem. E se sintam todos abraçados, os meus seguidores, os novatas e as novatas. Sejam todos bem-vindos. Mas, gente, pra quem não sabe, eu sou mãe de primeira viagem e eu quero compartilhar um pouquinho da minha rotina aqui pra vocês, tá bom? O tema aqui de hoje é sobre tempo e dedicação, tá? Então, vamos que vamos. Primeiramente, gente, depois que você vira mãe, você já não tem tempo pra praticamente mais nada. O que que a gente faz? A gente arruma um tempo. E nesse intervalo de tempo que a gente arruma, a gente fica mais é cansada, né? E pensando nisso, o que eu quero falar pra vocês é que a gente que é mãe, a gente tem que fazer o seguinte. Tem que se conformar com a realidade. O que que é a realidade? A realidade é que você agora é mãe e um ser precisa de você praticamente 24 horas, né? Só de você praticamente e, lógico, do pai também, né? Mas é mais a da mãe. E você não tem mais a mesma vibe, né, de antes, né? Eu já me conformei. A gente tenta, né? Mas é super diferente. Mas sabe, gente, que eu tô gostando? Eu tô tentando me encaixar, né? Pra fazer os meus trabalhos e tudo mais. E tá, assim, funcionando. Por quê? Porque eu não fico me importando se não tá dando tão certo que nem antes, sabe? A gente tem que esquecer, na verdade, o passado, viver o presente. Se conformar, né? É mais a parte de se conformar com a realidade, né? Então, assim, gente. Depois que eu virei mãe, eu tô me conformando com essa minha realidade, né? O que que é a realidade? É não ser mais igual antes. É não ter o mesmo tempo de antes. É correria. É cansativo. Só quem é mãe sabe, né? O quanto cansa, né? Gente, eu não troco nada. Nada pelo meu filho. Entendeu? Eu prefiro mil vezes esse cansaço. Essa exaustão. Do que me ver ali sem o meu filho. O rostinho dele. Aquele sorriso. Aquela vibe de mãe. De amor de mãe. De mãe pra filho. Eu prefiro mil vezes essa vibe do que aquela vibe de antes, né? Sozinha. Tudo bem. Era bem menos cansativo, né? Era só você. Era só você pra gastar. Era só você pra descansar. Pra um rolê, pra passeio. Mas essa vibe de amor, de mãe, de filha. É a mais bonita que existe. Entendeu? Então eu não troco. Se fosse hoje pra mim escolher a minha vida de antes com a de agora, eu prefiro a de agora. De verdade mesmo. Mesmo sendo cansativo. Tudo isso por conta do que? Do amor. Da sinceridade. De descobrir. Da maturidade. Tudo mais, gente. Não tô gostando muito. E é só você tentar se conciliar o tempo, né? De empresária. De tudo. De casada, de esposa. Enfim, gente. Ser mulher não é fácil. Não é. É uma missão bem difícil. Ainda mais mãe. Entendeu? É bem difícil mesmo. Mas a gente cria forças. E quando minha avó falava, minha mãe falava assim que a mulher já nasce com o dom, é verdade. Porque, gente, eu sou mãe de primeira viagem. E eu vejo que a cada dia eu tô aprendendo. Ninguém nasce sabendo, sabe? Ninguém nasce sabendo. E... Ninguém é melhor que ninguém pra falar que sabe mais que o outro. Gostei muito. Tô gostando muito. Tô gostando muito. Tô gostando dessa make de hoje. Então, o negócio é o seguinte. É tempo e dedicação. Quanto mais tempo... Quanto mais você... É... Usar o seu tempo. Saber administrar o seu tempo. E se dedicar, tudo vai sair conforme você quer. Mas agora, se você quiser... Colocar na cabeça que tem que ser igual antes... As coisas só vão piorar. Então, se conformar é o primeiro passo. Tá? Se conformar que... Que aquilo, aquela mulher de antes... Não existe mais. E de certa forma, não vai existir. Nunca vai. Por mais que a gente queira... Que existe. Sabe? Mas eu tô muito... Eu sou muito grata a Deus. Por ter me concebido um filho maravilhoso. E poder ter essa oportunidade de ser mãe. Tá? É uma luta. Não é fácil. E eu tô muito feliz por isso. E vamos finalizar essa make, né, gente? Eu vim a cortar os vídeos, mas eu falei... Ah... Deixa quieto. Eu tô com uma cara assim, uma fisionomia meio... Meio não, totalmente cansada, gente. Porque é assim... É uma rotina muito puxada. É todo dia as mesmas coisas que você faz fora. As que você faz em serviço doméstico. Fora a vida de empresária, fora a vida de gravar vídeo. Então, assim... É correria. É difícil? É. Mas a gente já... Se ajeita. E aí... E aí... Gente, preciso comprar uma barra aqui, gente. Vou me agressar no finalzinho. Eu tava ali arrumando o guarda-roupa, né? Por isso que a gente vira mãe, a gente até usa menos coisas, sabe? Eu falo assim, é produto cosmético mesmo. Mesodorante, por exemplo, antigamente não durava uma semana, hoje em dia ia durar três meses. Que às vezes eu esqueço de passar, é uma loucura. Esse creme aqui eu tinha esquecido e ele é maravilhoso. Tava no meu guarda-roupa cheio e eu tava sem creme. E eu falei, gente, se fosse em outras épocas, eu já teria comprado outro. E é isso. Tá cheio e eu amei. Amei mesmo. Tenho encontrado o meu creme de novo. Minha, minhas costas. Tá doendo muito. Muito. Tá doendo muito. Tchau. Finalizando aqui pra vocês a make de hoje, a amasadura, que eu tô gostando muito. Esse pó compacto aqui é o pó de banana, e ele é muito maravilhoso. Serve, né, pra todo tipo de pele. E eu tô amando. E é isso, gente. Vou passar essa linha no amarelo pra vocês verem como que fica legal. Faz muito tempo que eu queria passar essa linha no amarelo pra vocês, e hoje eu vou passar. Gosto tanto do cheiro dele. Sabe aqueles álcool de impressora quando a gente ia no pré? Então é quase o mesmo cheiro. Muito bom. Tchau. 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 Tchau.